O CEPID Neuromat apoia e faz ciência aberta. Faz e apoia ciência aberta. Ciência aberta provém do desejo de que a produção do conhecimento esteja disponível a todos e que beneficie a toda a sociedade. Com a tecnologia de hoje, é fácil coletar e armazenar grandes volumes de dados. Mas para a gente ter dados científicos abertos, não basta gerar dados e disponibilizar de forma pública na internet. Para que os dados possam ser usados apropriadamente, eles precisam estar acompanhados de informações sobre a sua estrutura e sobre a sua proveniência. A estrutura se refere à forma como os dados estão organizados físico e semanticamente. Já a proveniência responde questões como quando, onde, como, porquê e por quem os dados foram coletados. Nós aqui do Neuromat desenvolvemos ferramentas de software livre para ajudar os cientistas a coletar, organizar e analisar os dados. Um exemplo dessas ferramentas é o NES. É um software livre utilizado para gerenciamento de dados clínicos e experimentais em neurociência. O Neuromat enfrenta esse desafio, hoje, no Instituto de Neurologia de Olindo Couto, com a criação de um banco de dados público de pacientes com lesão do plexo brachial. Estou trabalhando em uma nova abordagem estatística para identificar os disparos dos neurônios em uma certa região do cérebro. A partir de dados de sinais eletroencefalográficos, eu estou trabalhando no desenvolvimento de novos modelos matemáticos. Eu vou lhes contar uma história que aconteceu há mais de 400 anos, mas que é muito atual. Na verdade, eu posso contá-la com termos contemporâneos. É a história do astrônomo Tycho Brahe e do matemático Johannes Kepler. O Tycho Brahe era um grande cientista. Ele ganhou um grande financiamento do rei da Dinamarca, algo assim como o CEPID, para construir um observatório na Ilha de Wien. E ele recebeu também recursos para contratar assistentes, algo que podia ser equivalente aos bolsistas de pós-autoramento do CEPID. Ele, durante muitos anos, ele diariamente registrou os movimentos dos corpos celestes. No final da vida dele, ele encontrou um jovem matemático. E graças à análise dos dados coletados durante muitos anos pelo Tycho Brahe, esse jovem matemático chamado Johannes Kepler, pôde formular as três leis, as leis de Kepler, que são uma das bases da moderna física. O moral da história é a seguinte, se não houvesse essa combinação de uma coleta criteriosa de dados, sistemática, disponibilizados para um matemático, essa teoria não teria aparecido nesse momento. E ela não só fez avançar a ciência, como garantiu fama eterna a Tycho Brahe e Johannes Kepler. Tchau.